Eduarda 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 Explica-me o que eu sei, digo um negócio nato Eu sei que sonhei comigo e me ver toda a dor Na cama eu sei que o teneiro quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo me sugar Esse é o momento em que eu tenho tudo pra te dar Vem pra minha cama e esquece o mundo que hoje eu vou te amar Diga o que pensa quando tem gostei em tua boca Diga o que eu quero ouvir, você não pode fingir E só comigo você fica louco Será que vai resistir ou vai querer repetir? Explica-me E na cama nós somos sem igual com pensamento E eu mudo tua forma de pensar Explica-me o que sente quando tem gosto nato Eu sei que sonhei comigo e me ver toda a dor Na cama eu sei que o teneiro quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo me sugar Explica-me Explica-me Eu sei que sonhei comigo e me ver toda a dor A cama eu sei que o teneiro quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo me sugar Explica-me Explica-me Legenda Adriana Zanotto